Fim do dia aqui na pedra, os molares que estão lá ainda já chegaram no cume e agora estão descendo, estão escalando. Esse lugar é muito incrível. Eu fiz algumas imagens de drone com a câmera. Acho que é a primeira vez que eu estou filmando em S-Log, então não sei muito como é que vai ficar. É porque realmente o resultado que você vê é bem diferente do resultado da edição concluída. Então eu vou saber depois, né? Mas foi legal, foi um dia bonito pra caramba, num lugar incrível. E vamos ver que vídeo que vai sair disso aí. Só registrando esse breve momento aqui de ventania e fim do dia. Foi um dia bonito.